Música Oi patrão Geise Tudo bem? Tô bem e você filha? Eu tô ótima, eu tava muito com saudade de você Ué que bom Cadê teu pai, hein? O meu pai ainda tá trabalhando Tá certo Abre a porteira pra mim, por favor Tá bom Mas vem cá Você disse pra mim Que ia voltar a estudar Já tá na escola? Sim, sim, eu voltei a estudar Eu tô estudando à noite À noite, é? É Que bom, Geise Eu fiz até uns amigos lá na escola Foi mesmo Olha que bom Ai, meu pai comprou uma mochila nova pra mim, foi bonito Sério mesmo, Geise? Que cor, hein? Ela é lilás Olha pra aí, que coisa Acredito que seja uma coisa muito linda Muito bonita Combinou comigo Olha pra aí Diz uma coisa, você tem muitos livros? Não, eu ainda não tenho livros Eu queria muito Porque meus colegas tudo tá levando os livros Mas eu não tô Amor Vem cá, rapidinho Tô indo Em casa tem uns livros Da minha filha, né? Eu acredito que vou dar pra você Sério? Sério, por favor, tá? Mas eu preciso se preocupar Ó, você já conhece a Geise, né? Já Filha do Paulo Meu trabalhador Amor, aqueles livros Que é a da Ketely Você colocou onde? Ah, meu bem Eu já dei todos Ah, Geise Que pena Não, não Tudo bem, patrão Não precisa se preocupar Tá tudo bem Amor Pensou muito inteligente Porém, ela não tem livros Que pena, né? Rapaz Eu lembro de você Quando era criancinha ainda Ela sempre ficava aqui, amor Abrindo essa porteira pra mim Meu pai sempre me trazia, né? Pra cá Olha, fico conversando vocês de hoje Eu vou dar uma olhada no pneu Que o pneu lá tá meio baixo Tô sentindo que tá puxando o carro Tá certo, vem, vai lá Tá bom, então Geise Oi Me explica uma coisa, querida Como é a vida de ser pobre? Não é muito boa Mas eu tô acostumada já Deve ser muito ruim, né? É Não, nem tanto Eu me divirto, sabe? Você é feliz? Sou Eu acho que sou, sim Me fala uma coisa também Você tá com fome? Tô Sobrou ali alguns restinhos de bolacha Eu vou pegar pra você Espera Sério? Tá bom, então Vou pegar pra você Eu acho Sério? Sério? Até porque, né? Seu pai não vai ter condições de pagar a faculdade pra você É muito cara E ele não vai ter dinheiro pra isso É, isso é verdade mesmo Meu marido só fala isso Pra você ficar feliz Mas a realidade é muito diferente Você não vai conseguir Entrar pra faculdade E outra Se eu fosse você também Eu desistia dos estudos Você não vai chegar a lugar nenhum Olha seu jeito É, acho que eu não vou conseguir nada desse jeito Eu vou conseguir sem ninguém Você tá certa mesmo, moça Desculpa até por eu estar sendo tão sincera com você Mas eu posso você desistir de tudo E outra Passa bem que eu tô indo ali, tá? Tá bom, obrigada pela sua seriedade E aí, meu bem Curso com a Jayce Comecei Jayce? Jayce, por que você tá chorando? Amor, vem cá Por que Jayce tá chorando? Não sei Jayce Por que você tá chorando? Porque o senhor só fica me iludindo Eu tô iludindo, Jayce? Nunca, jamais É Você fica falando que eu vou ser advogada Que eu vou ser isso Que eu vou ser aquilo Que eu vou conseguir Eu não vou conseguir nada Calma Você falou o que pra Jayce? Ela não vai chegar a lugar nenhum Olha pra mim Você acha Que eu nunca fui pobre um dia Já fui pobre sim Eu não tinha nada Porém Eu continuei estudando Acreditando em mim mesmo Muitas pessoas Falaram o que minha esposa falou pra você Que você não vai ser Ninguém Você vai ser aquilo que você quer ser E o que te falta hoje? Amor Cadê teu celular, hein? Está no carro Pega lá, por favor Rapidinho Pra que você quer meu celular? Rápido Escuta Você vai ser alguém na vida Sim Acredite, Jayce Não desista Mas a sua mulher Falou o contrário Não importa Quem falou Alguma coisa O importante É o teu pensamento A tua coragem De vencer Ó Tira o chip Aqui rapidinho Como? Tira o chip Pra que? Só faz o que eu peço Entendeu? Você já teve o celular na vida? Nunca Nunca, né? Eu não sei mexer no celular O celular ajuda bastante Você pode pesquisar qualquer coisa Estudar qualquer assunto Tira o chip Tirei Pronto, ó Novinho, é seu Quê? Meu celular? Seu Apaga só algumas fotos que tem aí, tá bom? Seu É, Jayce Diz uma coisa Por que você está descalça? Eu não tenho sandália Amor Tira a sandália aí Essa aqui, tem certeza? Isso Ali tem uma nova Não, eu vou querer a outra também Pega lá a outra Ai, ai, ai Mas Calça Não, não Calça, sandália Ó Essa é pra você ficar no dia a dia Essa aqui Tá nova, né? Novinha, essa aqui é sua Que linda Pra escola e por aí vai Tá bom? Mas você sabe que é de Katelyn Katelyn nada Agora é dela É Escuta só Ó Você gostou dessa correntezinha aqui? Não é bonita, né? É bonita sim Mas não é dela É dela Dela? Não, deixa com ela Deixa com ela Deixa com ela Olha, deixa eu colocar em você Prontinho Você está muito mais linda, viu? Corrente linda Calçados novos Um selá pra você estudar Esse selá tem uns dois meses, não tem Deusa? Claro que tem Ó Diz uma coisa, amor Aquele computador que você não usa Ele é meu O que tal você doar pra Geisa? Ah, agora só faltava essa Quer levar ela pra morar lá em casa também, não? Só falta você falar isso Porque você já Tudo que eu trouxe aqui você deu pra ela Você está me humilhando Nossa, me desculpa por isso Me desculpa por isso Tá bom, tá bom Não se preocupa não Amanhã eu posso trazer pra você o computador Quem disse que eu vou dar? Você não usa Outra coisa Todos os meses você ganha dois mil, três mil reais, né? Só pra passear no shopping É meu dinheiro Esse mês não Esse mês você vai receber metade Isso mesmo Não tô acreditando Geisa Fora o dinheiro que eu pago ao seu pai Você vai ganhar mil e quentos reais, tá certo? O quê? Não, não É dela Seu Mil e quentos reais Pra você comprar livros Aqui não tem livros lá em casa, mas, né? Mil e quentos reais, tá bom? Sério? Sério Meu pai vai ficar tão feliz Leva ela pra morar com a gente Não Mas Acredito que ela já tá feliz Muitas vezes Muito Dia 25 eu passo pra você, viu? Mil e quentos reais Nunca deixe ninguém matar seus sonhos, tá certo? Tá bom, eu prometo Não existe sonho grande demais Para um pequeno sonhador sonhar Sonha alto mesmo Quero que você seja a advogada E A melhor advogada do Brasil Bora? Vamos, né? Até que enfim Ei Você não Geise Você vai abrir a porteira pra mim Eu abri a porteira Entra lá, Geise Eu quero conversar com o teu pai Sobre o que eu vou passar pra ele Entra lá no carro Mas é a vassoura Sim, a vassoura, né? Olha Como ela é generosa Abre a porteira Entra lá, Geise E a vassoura, né? É a vassoura Você não vai abrir a porteira